Bruno de Carvalho colocou os pontos nos is e fez uma confissão que inclui a TVI. Ainda não me senti preparado para aceitar, revelou o antigo presidente do Sporting. Bruno de Carvalho pertence ao painel de comentadores do programa Apóstrofe TVI Extra, formato apresentado por Flávio Furtado, e esta sexta-feira, dia 13, o ex-marido de Liliana Almeida fez algumas confissões inéditas sobre a TVI. Recorde-se que, nos últimos dias, o antigo presidente do Sporting tem estado debaixo de fogo e tudo por culpa da entrevista de Liliana Almeida a Júlia Pinheiro. Bruno de Carvalho mostrou-se desagradado pela forma como o rosto da SIC conduziu a entrevista aí, nas suas redes sociais, lançou várias farpas que não passaram despercebidas. Quanto às confissões sobre a TVI, Bruno de Carvalho não deixou nada por dizer e fez mesmo saber que já recusou um convite da estação. Quando se vai comentar um reality show e provavelmente por isso ainda não me senti preparado para aceitar um convite da TVI que já me foi feito para ir comentar, também temos de estar preparados para ser comentados, começou por dizer no TVI Extra. Isto é, os comentadores também fazem parte do jogo, quer caíram, quer não. Serem comentados pela família, pelos amigos e por outros comentadores também faz parte de si do próprio jogo. Acrescentou também Didier. O ex-concorrente do Big Brother famosos deixou, ainda, um aviso em jeito de remate. Portanto, vocês não se podem admirar. Depois, se forem comentados.